Querida filha, querido filho, tenho acompanhado as suas dores, lutas diárias, angústias vividas e dificuldades. Sou sua mãe e não te desamparo. Sei que você pode sentir a minha presença agora e sabe que eu estou contigo. Olho para ti em todos os momentos, nos seus momentos de aflição e nos momentos de aflição de todos os meus filhos pelo mundo. Acolho todos os seus pedidos e intercedo diante do meu filho Jesus por cada um. A vida não tem sido fácil e a humanidade sofre por causa do pecado, por causa do orgulho, da ambição, da inveja, da raiva, da luxúria, do ódio e de tantos outros males e pecados que invadem o coração dos meus filhos. Isso desagrada o meu coração e desagrada o coração do meu filho Jesus. Isso me faz chorar, me entristece, mas eu ainda acredito nos meus pequenos e tenho muita fé no amor e na paz. Sei que tudo isso vai passar um dia. Por isso te peço, minha filha, minha filha, meu filho, que me ouve agora, através dessa voz usada por mim para te encontrar e te dizer acalma o teu coração. Repousa o teu coração no meu. Relaxe, feche seus olhos agora e sinta a minha presença maternal. Sinta o meu amor de mãe, que te acolhe, te abençoa e te protege. Eu sei, minha querida filha, meu querido filho, eu sei que muitas vezes te faltou o amor. Sei que muitas vezes você se sentiu perdido, uma pessoa rejeitada, sentiu medo, insegurança, se sentiu uma pessoa abandonada, sozinha. Mas agora eu quero que saiba que mesmo nesses momentos eu sempre estive ao seu lado e também o meu filho Jesus, que é o mais puro amor do Pai e do Espírito Santo. Também todos os anjos, todos os espíritos de luz estão te amparando, iluminando, intercedendo pela sua vida e de todos os teus irmãos. Não desanime minha filha, não desanime meu filho. Vocês são muito especiais para o meu coração e para o coração do meu coração do meu filho Jesus. Tudo na vida tem um propósito. Olhe para a sua vida e procure aprender em cada situação. Procure entender, procure evoluir dentro desse tempo, dentro desse planeta. Cuide de si e cuide dos seus. Procure amar, amar e consolar os que choram, ainda que a sua cruz seja pesada. meu filho Jesus carregou todos os pecados do mundo e ama a cada um infinitamente e incondicionalmente. A ele entregue o seu coração. A Jesus entregue as suas dores para que ele transforme a água em vinho, assim como fez encanada a Galileia. Meu filho amado fez paralíticos andarem, ressuscitou os mortos, sarou feridas, perdoou os pecadores. milagres, quanto mais não poderá fazer por ti, minha pequena criatura. Mas é preciso crer, é preciso confiar, é preciso que você se entregue ao amor de Deus. Jesus é o Deus de milagres, mas você precisa vir até ele e trazer a água para que ele faça a cura. Você precisa fazer a sua parte, não desanimando, levantando todos os dias e agradecendo pelo pouco que você tem. Aprenda a ser grato. Isso faz com que Jesus tenha compaixão. Você precisa perdoar os seus irmãos, soltar o mal que te aflige e se libertar das mágoas do seu passado. Afinal, o passado é apenas memória e não deve determinar a sua vida e as suas atitudes nos dias de hoje. Enfim, filha querida, filho querido, ouça o que eu te digo nesse momento. Que o seu coração receba essa minha mensagem e a coloque em prática. Confie na força divina. Confie no Deus do impossível, porque ele é justo e fiel. Observe as escolhas que tem feito na sua vida e procure escolher sempre o que agrada a Deus. Procure escolher sempre o amor, a justiça, a alegria e a verdade. Escolha a caridade e a evolução do corpo, da mente e do espírito. Sinta-se verdadeiramente acolhida, acolhido por mim neste momento que falo ao seu coração. Eu te amo com todo o meu amor materno. Eu te amo e te ouço todos os dias. Eu te amo e te entrego nos braços do meu filho Jesus. Eu te amo e curo a tua dor. Eu te carrego nos braços no momento da sua dor. Eu te amo e enxugo as suas lágrimas. Eu estou aqui e sei que pode sentir a minha presença. Descanse agora. Fique em paz. Acalma o seu coração. Eu sempre estarei contigo e intercederei por ti até o dia do nosso encontro no céu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto